Para o frango Szechuan, começamos por torchar uma frigideira à pimenta Szechuan. Depois moemos no almofariz e passamos para uma taça. A seguir cortamos o frango em pedaços e temperamos com um pouco de sal, molho de soja e vinho chinês. Misturamos tudo e reservamos. Numa taça colocamos 2 colheres de chá de amido de milho e misturamos com 2 colheres de sopa de água. Escorremos a maninada do frango e reservamos. Regamos uma frigideira com um fio de óleo de amendoim, selamos o frango e em seguida deixamos repousar fora do mundo. Nesta fase, laminamos cenoura na diagonal, cortamos pimento vermelho em triângulos e laminamos cebola. Pomos mais um fio de óleo de amendoim na frigideira que usámos para a carne e saltemos o pimento e a cenoura. Temperamos com sal. Agora juntamos o frango, a pimenta, a marinada, açúcar, vinagre e a mistura de amido de milho. Temperamos com um pouco de ciracha e adicionamos o cebola. Finalmente, apertamos e servimos com arroz branco e cebola fresco. E como viram, podem viajar muito rapidamente para a China com este frango Szechuan. Música